Bom, olá, meu nome é Vitor Inácio Pacheco, VIP. Eu curto muito dance, curto dance, tecno, trance, house, essas músicas que tocam no fundo do crânico. A boate é o meu habitat, meu whisky com energético que me acompanha a todo momento, desde o café da manhã até a hora de eu dormir. Além da minha cobertura na Vila Olímpia, eu tenho também uma casa em Bertiola, uma casa em Maresias e uma casa em Campos do Jordão, que é o lugar que eu tô sempre com o Álvaro Garneiro, meu parceiro de negócio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de empreender, né? Tô abrindo agora uma pista de kart com o Tony Canarã. Eu sempre recebo na minha casa, na minha cobertura, artistas, né? Val Marchioli, Karina Bach, Marcos Mion, pessoas que estão sempre empreendendo também junto comigo. Eu sou um cara, assim, que faço tudo, tudo mesmo numa área VIP, assim. Oi, com licença, sabe que era isso é um favor? Porque eu tô com o horário marcado. Oi, quem? Ai! Ai, meu Deus! Eu já nasci, na verdade, numa área VIP, foi num hospital na Vila Olímpia, um hospital da minha família. E dizem os médicos que eu já nasci de óculos escuros e a primeira providência que tomaram foi me pôr uma pulseira VIP, né? Que dava acesso a uma área VIP da maternidade, né? Na escola, às vezes, as pessoas estranhavam o fato de eu estudar separado numa área VIP, separado delas. O professor, às vezes, reclamava, não se acostumava, mas é que cada um tem o seu estilo de vida mesmo. Olha agora. Vamos lá, rapaz, joga. Joga. Você podia, por favor, baixar essa música, jovem? Estamos em período de prova, assim, ó, meu chão. Durmo num quarto VIP, mas as meninas, às vezes, reclamam que quando dormem comigo eu tenho que... Ah, tenho segurança, pede nome na lista. A área VIP, né? Sempre na minha vida. Inclusive, essa entrevista eu tô dando numa área VIP. As pessoas acham que é fácil, às vezes, ser o VIP, né? A gente ligando, minha mãe que fala, ah, quero te dar um abraço, eu não tô na lista. Meu, loucura. Conciliar isso com o meu treino também é muito difícil. Eu não vou à academia, eu não malho, eu treino, né? Isso é bastante claro. E sempre que eu treino, eles vêm, armam toda a estrutura, o pessoal, às vezes, fica meio enfesado. Fala, ô, meu, mas dá pra revezar no supino? É que, meu, comigo é tudo, assim, na área VIP mesmo, né? Fiz um plano, é o VIP Hippie, que é o VIP Rest in Peace, Descanso em Paz. Aqui, na verdade, foi um projeto de um crowdfunding que eu fiz numa área VIP, que, na verdade, me dá direito a um caixão, tá? Numa área VIP, num cemitério VIP na Vila Olímpia. Don't know what to do, I can probably say. Meu nome é Vitor Inácio Pacheco e eu sou sempre vivo. E tem um projeto de um projeto de um projeto de um projeto que eu fiz um projeto de 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 um Obrigado.